Lá vai meu rei! Geri Produções também está aqui no estúdio da FM Eldorado, vai conversar com a gente já já. Marcos, satisfação de receber aqui no estúdio da 87.9. Inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco em relação ao forró, a banda Moleque Doido. Olá, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde aos ouvintes aí da Eldorado FM. Dizem com prazer imenso estar de volta aqui em Lisbethão Veloso. Depois de mais de um ano já, né, que a gente fez aqui no... Já tem um tempinho, né, irmão? É, a gente já fez aí o Réveillon do ano passado, né? E agora a gente voltando aí, graças a Deus, com muita saudade e com muita força pra poder se forró pra galera de Lisbethão e regiões vizinhas. Marcão, como é que tá sendo esse começo de 2015? Olha, tirando a crise, né, mas o resto tá tudo bom, né? A crise chegou em você também? É, a crise tá em tudo. Tá geral, né, irmão? A gente fala assim que... É um ano difícil, né, rapaz? É um ano difícil, né, rapaz? Mas eu acho que afetou todos os trabalhos, todos os aspectos do trabalho. Ele tá trabalhando, tá sentindo, o brasileiro tá sentindo isso aí, né? Artisticamente, Marcos, eu quero que você faça um pouco aí do teu histórico. Como é que começou? Olha, eu... Quando eu comecei em Fortaleza, né, eu já tô com 17 anos na estrada. Não, tem um tempinho, mas mais de uma... Quase duas décadas já, meu chapão. É verdade, já tenho 17 anos na estrada, né? Quando eu comecei, comecei cantando em Bazinho lá em Fortaleza, né? Cantando Pé de Serra. E graças a Deus eu me encontrei com o Tony Guerra do Forró Sacode, na época, em 2008, que ele já tinha gravado algumas canções minhas. E a gente se encontramos e ele pegou, me fez um convite para o Forró Sacudido, né? Sim. Que era outra banda do grupo dele. Aí, em seguida, passei dois anos com o Tony e em seguida o primo dele montou o Moleque Doido. E a gente fizemos essa parceria e já estamos com seis anos juntos já. Além do Forró Sacudido, e antes de estar aí no Moleque Doido, esteve por onde mais? É, eu tive no Forró de Vera, passei por uma banda lá no Ceará que ela estourou no Ceará inteiro. O Avião de Forró gravou também canções minhas, né? Sim. Você compõe também? É, eu já fiz bastante música já. O Avião de Forró gravou, Sacode, Cirano. E, graças a Deus, a gente tem um históricozinho. Moleque Doido é um projeto seu, Marcão? Não, é do Luíde, né? É o proprietário da banda que ficou em Fortaleza. É um cara que, graças a Deus, é um cara muito inteligente e vencedor na vida, né? E, graças a Deus, nossa parceria está dando certo aí até hoje, graças a Deus. Mas eu, particularmente, nesse aí que a banda era tua. Até porque quando fala Moleque Doido, a gente associa logo a tua figura, a tua imagem. Não é não? É verdade, verdade. Então, é, muita gente pergunta, né? Às vezes o pessoal chega nos hotéis aí, eu estou no Maranhão, estou no Piauí, no Fernambuco. Aí, alguns prefeitos perguntam, aí falam assim, ah, eu quero falar com o Moleque Doido. Sim. Aí, o Luíde vai lá, não, eu quero falar com você não, eu quero falar com o Moleque Doido mesmo, o cantor. Que é você. Aí, muita gente fala que o Moleque Doido sou eu e muitas pessoas pensam que o proprietário sou eu. Mas, digamos assim, que a gente faz parte de uma família e todo mundo, graças a Deus, dá certo, né? Marcos, esse segmento de vaquejada, pegou mesmo? Olha, graças a Deus, depois que o Moleque Doido entrou no segmento de vaquejada, a vaquejada cresceu muito, de uns anos pra cá, né? Sim. De uns quatro anos. A gente gravou o primeiro DVD em 2010, né? Graças a Deus. A vaquejada, ela cresceu muito, nesses quatro anos pra cá, de 2010 até o ano passado, ela teve um crescimento muito, muito grande. Principalmente aqui pelo estado do Piauí, no Maranhão, que as bandas de vaquejada tocavam muito poucas. Marcos, precisava disso, eu queria debater isso contigo, porque é uma coisa bem nordestina, e a gente tem que ver o forró, a questão do Luiz Gonzaga, mas faltava essa coisa original do Nordeste, essa coisa de vaquejada, de cavalo, de boi, né? Verdade, verdade. Então, assim, a gente adaptamos esse estilo do Moleque Doido cantando vaquejada, porque quando a gente, no começo da banda, a gente, digamos assim, a gente estava perdido. Sim, a gente estava perdido, porque a gente toca estilos, digamos assim, toca um repertório referente, tocando avião de forró, solteiro de forró, né? Então, assim, eu sempre falo, sempre eu falo, gente, vamos... Não é só a vaquejada, não. Não, não só a vaquejada. Claro. A gente, 50% do nosso show hoje, 70% do nosso show hoje é a vaquejada. Quando a gente vê que o público está respondendo com a vaquejada, a gente continua cantando a vaquejada, né? Porque tem vários estados, tem várias regiões e tem, digamos assim, vários gostos, né? E Fortaleza, mais ou menos, digamos, a capital do forró. Certo. Então, assim, Fortaleza hoje consome muito a música eletrônica, né? Então, aí a gente lá já... Fortaleza, né? É, Fortaleza já consome muito a música eletrônica, que é o avião de forró. Certo. Então, assim, a gente sempre estamos fazendo nesse segmento, seguindo o nosso forró, as raízes. Fazendo o nosso forró, mas não esquecendo as raízes. Aí a gente fez o seguinte, em 2012 gravamos um CD gravado Só Lembrança. Esse CD, os títulos, a gente deu o título pra ele, Só Lembrança. Só músicas antigas, digamos assim, marcou a época, né? Digamos assim, o Márcio Greik, Fernando Mendes, José Augusto, Baltazar e por aí vai. Baltazar, Reginaldo Ross. E a gente fez essa seleção de músicas, 35 músicas, e gravamos. Começou a falar. Aí o moleque doido já... Ah, então vamos seguir isso aqui. E a gente já tinha começado com a vaquejada, né? Gravamos um DVD em 2010. E a banda começou a entrar no rito da vaquejada, sendo contratada em parte vaquejada. Ah, vaquejada no Rio Grande do Norte, o moleque doido ia. Ah, vaquejada na Paraíba. E a banda já foi entrando devagarzinho. Quando deu fé, a gente já tava bem no Pernambuco e entrando devagarzinho no Piauí. E graças a Deus, em dois anos pra cá, o moleque doido hoje... Já tem seis anos já de andança. A banda com o sacudido junto. Eu digo sempre assim. Mas a banda começou mesmo em 2010, né? Toca em todo canto? Como é que é? Todos os cantos. E graças a Deus, o bom do moleque doido, que ela vai pra uma cidade e ela volta. Aham. E ela tem um segmento que ela só tem a crescer. Você observa esse carinho das pessoas, mano? É, a gente percebe muito, muito. Então assim, hoje o estado tá... Eu fiquei impressionado, o estado que recebeu o moleque doido de braços abertos foi o Tocantins. Estiveram lá. Nossa, a gente vai lá sempre... Palmas mesmo? Palmas, eu vou estar agora no final do mês. É isso, eu vou estar em Palmas, Gurupi, já fizemos uma grande vaquejada lá. Grande. E deu quase cinco mil pagantes numa noite que a gente tava lá. Então assim, pra gente é gratificante. Uma banda que a gente não mandou material pra lá. A gente não fez uma divulgação. Se você foi araguaína, lembre de Gregório das Manilhas, viu? Que ela é a gente que mora lá. Então assim, a gente tem uma parceria muito forte com a galera de lá. A gente foi entrando devagarzinho, o estado acolheu a gente. Já fizemos parte aí de vários eventos lá do estado. O estado do Tocantins, foi a gente acopecuária. Quando falam de acopecuária no Tocantins, o moleque doido já tá junto lá. Então assim, pra gente é gratificante. Eu quero falar sobre a agenda da banda aí. Pra gente focar o show daqui a pouco. Olha, no final de semana, agora esse final de semana eu vou estar fazendo aqui o estado do Piauí. Ontem a gente teve interesse. Ontem o show foi cancelado porque algumas coisas que lá aconteceu, você soube, né, Jerry? Por motivo de força maior. É, então assim, eu acho que embarcaram lá, a festa lá, porque não tinha um alvará de tipo de coisa, né? Deu bronca, deu bronca. Mas graças a Deus o resolvido, legal, a gente fez, a gente marcou presença, mas chegamos lá cedo do motel e a gente fez a nossa parte. Então hoje viemos pra cá, mas se Deus quiser vai ser um show muito bom. E amanhã eu vou estar em Timon. Timon. É, e vou estar em Teresina, né? Aí no próximo próximo semana eu já vou estar na Bahia, outro estado lá muito grande, tá recebendo lá a gente de braço da velha. Tem CD, tem DVD à vista aí pra ser lançado em breve? É, a gente estamos se programando pra gente gravar o mais novo DVD do Muleque Doido agora em outubro, né? Próximo, no final do ano de novo. Então a gente vai se organizando daqui pra lá e ajeitar o estado pra gente, já estamos vendo aí o estado pra gente gravar. Bom, fala do show de logo mais, convida a galera, é a primeira vez ali, né, Jão? Primeira vez, convida a galera aí que tá ouvindo a FM Eldorado agora. A audiência total do Brega, tradicional das tardes de sábado, convida aí. Na hora, gente, hoje à noite a gente vai estar lá, lá no clube do Boguinha. Eu gravei essa vinheta lá pra ele, né, então assim... Boguinha, Boguinha é meu príncipe. Boguinha é seu príncipe. Grande Boguinha. Pronto, ele tá na escura. Então assim, ó, todo mundo lá tá junto e misturado hoje à noite lá pra gente curtir muito forró, muita maquejada e o repertório bem reclético do Brasil, que nem o Muleque Doido é a banda mais diferente do Brasil, né? Marcão, você faz o que gosta? Faço o que eu gosto, graças a Deus. 17 anos. 17 anos da minha carreira, eu tenho muita história pra contar e muita coisa boa se passei e espero acontecer mais coisas boas, né? Quer continuar por muito tempo. É, eu, 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 a gente tem um plano na vida da gente, mas Deus tem outro plano, né? Sim. Agora, esses planos, evidentemente, associado ao mundo da música. É, é verdade. A banda, essa coisa, né? É, é verdade. Então assim, eu não me vejo hoje sem a música, né? Sem fazer parte do cenário musical. Porque a música, eu escutava Luiz Gonzaga no colo do meu pai, né? Luiz Gonzaga é uma referência. É, uma referência muito grande, né? Então, inclusive, inclusive, ano retrasado eu gravei um CD cantando Gonzagão, né? É, fez 100 anos de Gonzagão. Isso. E a gente fez aí essa homenagem pro Luiz Gonzaga. A gente selecionamos aí 20 músicas. Nordestino que não lembra de Luiz Gonzaga, não é nordestino. Verdade. A gente foi a primeira banda de forró que fez isso, a lembrança de Luiz Gonzaga. Aí depois do surgimento do moleque doido cantando Gonzagão, aí vem. Pareceu testante. Já vem outras, é, é, a galera fazendo festa em cidade, lembrando o Gonzagão. Então assim, a gente começou primeiro, né? Que beleza, né? Você volta já já pra dar teu convite. Vem cá, Jair Produções. Mais tarde, Jair Produções. Moleque doido, uma grande atração. E você, vindo aqui à Fêmea Dourada, é sempre um prazer, gente, receber aqui a sua antiga casa. Eu sempre digo o seguinte, o prazer vem depois. É, Léo? Primeiro é a satisfação, né? Rapaz, a gente só tem que agradecer esse espaço aí da Eudorada FM, como você disse mesmo, da antiga casa, né? Que a gente já tem uma velha estrada aqui na Eudorada FM. Agradecer aí o seu espaço e a sua paciência pra ajudar durante esse mês todinho na divulgação desse evento. E aquela velha história, já está tudo pronto. Tudo confirmado. Os ingressos nos postos de venda, quem não comprou ainda, aproveita pra comprar, porque o primeiro lote já se esgotou. Né? Então a gente já está motivando mais a turma a comprar logo o seu ingresso antecipado, que é mais tarde, com certeza. Lá na bilheteria vai ser mais caro. E, José... Naqueles postos tradicionais, naqueles postos... É, só os postos tradicionais mesmo. Não adianta que não está solto no top canto. Só nos postos tradicionais que sempre o pessoal sabe onde é quem encontra. E está tudo programado, está tudo dentro do normal. Até São Pedro também está colaborando com a gente também, né? Esperamos que em Deus também, que mais tarde colabore também. Mas ninguém está atrás disso. O importante é que a nossa parte... Essa festa já estava bolada há muito tempo, Gerardo? Tá, tá. A gente já fazia uma certa época que a gente estava programando, porque a Corez, como a gente sabe, em Elasão Voloso... Não tem na zona urbana. Não pode ser festa na zona urbana, né? Então a gente agrupa esses bairros mais afastados, como o Baixo do Currais, Baixo do Currais, pra gente programar isso aí. Então eu já tinha conversado com o Balguinha, que é o Jorge, e ele disse que já é uma boa ideia. Então vamos nos programar e vamos fazer. Vamos agrupar pra ver se dá certo. E com certeza, graças a Deus, até o momento está caminhando tudo bem. E eu acredito que vai dar tudo certo daqui até 4 horas da manhã. Moleque Doido é uma das bandas que anda lado a lado com o Geri Produções, né? Sempre. Sempre, sempre. Eu faço show em todo o Piauí com o Moleque Doido. E aonde a gente chega com o Moleque Doido aí, a aceitação é uma só, porque a Moleque Doido hoje já tem um público garantido. Consolidado, né? Com certeza. Que é uma banda que tem o seu estilo próprio. Na verdade, não tem nenhuma banda que tem o estilo do Moleque Doido. Ela tem o seu próprio estilo e o Marcos Silva aqui, como todo mundo sabe, quem conhece ele, é o cara mais humilde dos mais humildes que você possa imaginar. Pra o artista que ele é, o compositor que ele é. Enfim, ele é um cara que ele tem uma conceitação onde ele chega. Então, o Moleque Doido hoje, em todo o Piauí, onde você bota, a turma vai, a turma conhece, já sabe quem é. E estamos aqui nessa parceria, faz uma cara, o Luíde, que é o proprietário da banda mesmo. Um cara, 100%, não é porque não tem ninguém 100%, né? Mas é um cara que em tudo que a gente fez, graças a Deus, até hoje deu tudo certo. Então, hoje vai ser mais uma parceria que, com certeza, está se encaminhando tudo pra dar certo. Valeu, Jair. Boa festa e conte aqui com a gente sempre. Tá bom, irmão? Então, olha, cara, eu só tenho que te agradecer, como já falei, você e as meninas, a Valéria, a Claudinha, a Bárbara, né? Só tenho que agradecer a Patrícia, as meninas tudinho. A Tatiana, quer dizer, a minha amiga, a Tatiana Barreto. E agradecer a vocês da rádio que fizeram todo esse trabalho. E aí, galera, é o seguinte, contar com vocês, mais tarde a gente se encontra aí no Clube do Boguinha, nas Baixas do Estão Currais. Se você quer ver um show, quer ver uma estrutura, lá já está toda a estrutura montada. Outra coisa que a gente quer deixar bem clara, Zé, tem gerador, viu? Ninguém se preocupe com isso, com relação à energia, essas coisas. Falta, a energia tem gerador. A festa continua. Não, a madeira, como eu sempre digo, a madeira vai deitar. Então, todo mundo pode se preparar, que tem toda uma estrutura no ponto de gerador, de som, iluminação e banda. Já está todo mundo na cidade, banda, gerador. Enfim, só está faltando a mesma presença da turma, mais tarde eu tenho certeza que vai comparecer. Eu já perguntei da pouco o Marcos Silva, se ele faz o que gosta. E você, faz o que gosta também? Eu sempre faço o que gosta. É o mundo seu, né? Na minha concepção tem o seguinte, se você não gosta, você não tem que dar continuidade. Não é, não. Então é o seguinte, eu estou aqui porque eu sempre vivi na música, como você sabe. Claro, claro. Fui cantor, cantor passei radialista, radialista, quer dizer, cuspi o microfone, né? Não, você deu sua colaboração aqui, né? E daí a gente saiu da rádio, mas continuou no mundo da música, envolvido com os músicos. Enfim, é uma coisa que a gente vem trazendo no sangue. Eu acredito que, eu não sei, mas eu não tenho pretensão de sair. Mesmo que eu não faça mais shows ou produza shows, mas aí a gente vai inventar outra coisa que seja dentro da mesma área. Afinal de contas, já são muitos anos, né? Não tem motivo para sair não, porque é uma coisa que é estressante, mas é contagiante. Tudo bem. É uma coisa que, é como, a música, Zé, você é um cara esclarecido e sabe. Claro. É uma coisa divina. Com certeza. E ela é o seguinte, ela contagia você. Por mais que você esteja estressado ou esteja com mau humor, mas ela, de uma certa forma, ela entra, ela te purifica. Com certeza. Quer dizer, não todas as músicas, mas tem músicas que tem letras que realmente mexem com o sentimento dos nossos pensamentos. Mas isso é outra parte da história. Com certeza, Zé. Um abração aí, meu amigo. Alô, Zé. Obrigado a todos. Tem isso aí que o Jair falou, tem estresse também nessa vida? Tem, tem. Eu acho que em tudo, né? Tudo que a gente faz na vida da gente, tem, né? Tem, sempre acontece. Um estresse, uma coisa. Às vezes até as viagens já estressam a gente também. Mas você tá, que nem agora, eu fui fazer o carnaval. Você quer estar com a família? Como é que você lida, irmão? Eu tenho, tem, tem, tem muito chão de cintura, né? É, né? E aproveitar. Quando você estiver em casa, que nem agora eu passei esse dia, depois que eu cheguei no carnaval, dia 22, e depois do carnaval... Tu já andou assim, vamos dizer aqui um dia de pobreza, de cabarraba uma semana toda? De cabarraba, de todo dia trabalhando? Já teve isso? Eu já passei 30 dias cantando todos os dias. Puxa vida. 30 dias. Eu fiz 34 shows num mês. Eu fiz 34 shows num mês. Porque teve noites que eu fiz dois shows, né? Muita vez da voz, Marcão? É muito descanso. Tem que descansar bastante. O segredo é descansar. O segredo é descansar bastante. Tem uma boa alimentação. E procurar não se estressar muito. Saindo daqui você vai descansar, né? Eu tava deitado agora, já me passou lá. Te tiro lá do descanso. E eu venho com muito orgulho porque eu também já fui radialista, né? Que bom. Eu já passei pela rádio. Eu passei 8 anos fazendo rádio na minha cidade. E é o seguinte, eu sempre digo que não vai existir Facebook, não vai existir redes sociais que tire a audiência. Que substitua o rádio. Que é a rádio. Porque a rádio, ela sempre vai continuar um rio de comunicação muito forte. De massa, é verdade. Não tem. Porque eu sempre digo que aquela senhora que tá em casa pela manhã cuidando da casa, ela tá lá com o rádio dela ligado. É verdade. Né? E as pessoas tão assim na rua, dirigindo. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Né? E eu sempre falo isso. Porque por isso que os radialistas falam sempre. Quero mandar um forte abraço à linha do ônibus, fulano de tal. É. Fortaleza é desse jeito, né? É fulano da linha do ônibus, tal, tal. Taxista. Então, taxista na praça. Então, assim, eu acho que não tem, nunca vai substituir. É um rio de comunicação muito forte. Você é cearense, Marcão? Você é cearense. De onde? Você é de Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte. A terra do Toca do Vale, da Bande Estilos. Tem muitos amigos? Muito. No mundo do forró? Muito. Muito. A música, ela tem esse negócio bom. Tem amizade, mas tem a trairagem. Tem, tem muita. Isso aí é porque nem Deus escapou na trairagem. Então, isso aí já vem desde o começo do mundo, né? Então, assim, você tem que ter jogo de cintura pra saber se defender. Tu já viveu algum dia que tu quer esquecer? Nesses 17 anos, assim? Já. Já? Já, já. Foi um dos dias que... Que te deixou triste. Eu fiquei ruim, porque tem hora que dá vontade de você desistir. Foi no dia que o ônibus bateu lá na Bahia, a gente vinha do São João da Bahia pra fazer uma vaquejada no Maranhão. Sim. Aí, a gente vinha, pouco tempo que a gente saiu da cidade, era nós e as coleguinhas lá tocando. Aí, a gente abriu cedo da noite pra gente vir pra rodar o dia inteiro, pra chegar no Maranhão. Isso aí. Aí, quando a gente saiu com quatro quilômetros, um cara atravessou a pista e o ônibus pegou o cara e jogou o cara longe. Então, assim, aí de lá a gente foi pra delegacia e saímos quatro horas da manhã pra delegacia. Então, assim... E não teve show nesse caso. Não, a gente saiu de lá quatro da manhã e rodamos em dia. Porque a gente bateu no cara... Aliás, ele que pode dizer que ele que bateu no ônibus, porque a gente vinha certo. E teve uma perícia, a perícia veio. E o cara disse que ele falou assim, o motorista não tava fazendo cortes, ultrapassando o carro. Então, o ônibus tava certo. O cara foi atravessando assim, desse lado, né? E ele foi pego pelo lado do motorista. Se ele tivesse vindo desse lado, então o ônibus tinha pegado o cara no acostamento, né? Então, ele foi pego pelo vidro do motorista, desse lado esquerdo do ônibus, né? Então, ele vinha desse lado. Tudo bem. Então, a perícia não foi um dos dias que eu fiquei pensando assim. Pô, eu fiquei pensando nos meus filhos, que eu tenho dois filhos, né? E eu fiquei pensando, pô, meus filhos, minha família tão em casa, não era dela, tá sabendo nada do que tá acontecendo. E se disser preocupa, né? É, se disser preocupa. Então, assim, eu só falei depois de dois dias depois. Aí, depois que tava mais calmo, que os negros da gente fica frio da perna. E, porque ou o motorista batia no ônibus, ou o motorista batia nele ou virava o ônibus. De duas ruas. É, então, assim, o cara escapou, ficou bem, né? E a gente, a gente, foi, aí a gente cuidou, a gente, ele ficou no hospital lá particular, lá na cidade, e a gente ergueu com todas as despesas e tudo, e graças a Deus do céu. Então, foi um dos dias que eu não gosto nem de me lembrar, né? Mas são coisas que acontecem, é o dia a dia, né, da gente? Acho que em qualquer canto. Tudo bem. Marcão, aproveita, reforçar o convite pra galera que está hoje à noite. Clube do Boguinho, embaixo dos currais. Pronto. Pra arrebentar logo lá. Alô, galera, debaixo dos currais. Tá todo mundo convidado hoje à noite pra gente dançar muito forró, curtir muita vaquejada. E dançar forró até umas horas, né? Galera, debaixo dos currais aí. Manda um abraço, meu amigo Boquinha, mais uma vez. No convite, meu amigo Gerri Produções aí, esse cara que é pé direito aí com um moleque doido. Quando fala, toca pro Gerri, o Gerri já sei que tá garantido. Marcão, valeu, satisfação. Gerri, muito obrigado, viu? Fique feliz. Até breve, a gente espera você voltar outras tantas vezes, Elas Bom, pra gente continuar essa conversa. Nós estamos juntos e misturando, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Bom, quero lembrar, atenção, amanhã, 8 da manhã, será celebrada a missa pela passagem de 3 meses do falecimento de Rodolfo do Tunda. Então, os familiares de Rodolfo do Tunda querem convidar e, ao mesmo tempo, agradecer aqueles que comparecerem a este ato de fé e piedade cristã à missa pela passagem de 3 meses do falecimento do Rodolfo do Tunda. 1h41, boa tarde. Sem poder, viver no chão por viver, todos nós apaixonamos.